MÚSICA MÚSICA Quantas noites você vai mirar Pra encontrar a meia lua MÚSICA Quanta estrela você vai contar Pra saber qual é a sua MÚSICA Quantos passos você tem que dar Gastando sapato Andando de carro Sem samba no pé Quantos dias sem capulher Suporta um homem Debaixo de um teto Com sua mulher MÚSICA Quantos doces você vai comer Pra voltar a ser criança Quantos quilos você quer perder MÚSICA Pra gostar dessa balança Quantas marés de aquário Podem chegar ao mar Quantas asas Quantas asas você vai cortar MÚSICA 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 MÚSICA